Você não aposta, né? Eu gosto. Gosta? Gosta. Eu tentei apostar com o convidado anterior aqui. Ele não quis apostar, não. Eu acho que vai dar bolos. O cara falou o quê? É Nunes. Ele não quis apostar. É, ele falou que não, mas ele é Nunes. Vamos apostar 50 conto aí. Hã? Apostar 50 conto. Vamos apostar um jantar. Um jantar? Um almoço. Um almoço. Tá bom. Almoço. Então, peraí. Só pra gente fazer isso oficialmente. Hã? Você é Boulos. Sou Boulos. Você é Boulos. Sou Boulos. Você é Nunes. Tá. Saiu o resultado. Quem perdeu aí, se Nunes ganha, você paga o almoço e tudo mais. É isso aí. Próximo mês aí, tá o almoço aí garantido. Pior que, cara do céu, toda vez que eu acho que o Júnior vai dar ruim pra ele, dá uma virada, velho. Agora, na parada da Cíntia lá, eu achei que você ia se lascar naquela porra. Como assim ia me lascar? Porque ela separou, né? E quando ela separou, você falou, pô, três meses de casamento e tal. Você deu uma criticada, né? Cabei com ela. Obrigada. Você falou pra caralho, né? Aí, aí pegou e sai, vazou a parada, né? Começou a vazar, que o cara pôs ela pra fora, né? Que não sei o quê, que o cara batia. Júdiou dela. Aí os grupos feministas vêm, abraçou a causa dela, começou a ajudar ela. E eu falei, ixi, olha aí, olha o motivo que ela largou. O Júnior se ferrou nessa daí. Eu acho que eu até te mandei mensagem. Mandou, mandou. Vamos cancelar o Júnior. Vamos cancelar o Júnior. O Júnior se ferrou nessa daí. Veio me cobrar. Eu mandei pra ele, tipo assim, e aí, Júnior, que hora que você vai se retratar aí? Cara, não deu um mês ou tem negócio que começou a aparecer mais coisa, velho? Na verdade, acho que tem duas semanas. Porque, se eu não me engano, foi a partir do dia 5. É. Mas duas semanas aí. O negócio... Mano, foi o seguinte. O negócio da sentir as chagas. Eu disse o seguinte. Eu não retiro o que eu disse da primeira vez. Cara, como é que alguém casa com uma mulher que fala que casamento é uma bosta? Que ela não queria casar nunca mais? Que ela não aguentava chegar em casa e ter que dar atenção pro marido e nem queria dar pro marido? Ela falou isso? Falou. Ela falou assim, o cara tá te cobrando atenção, você não quer dar atenção. Tá te cobrando... Como é que é? Uma outra coisa lá que ela fala. E você também nem quer nem dar. Porque todos os caras que casavam com ela, ela queria um sexo todo dia. E ela achava isso devastador. É se ela falou por falar, não. Se ela falou de boca pra fora. Mas é aí que você pega a verdade das pessoas, entendeu? É que nem a gente... A gente entrevista pessoas, né? Aí tem aquela pessoa que é a mesma coisa na câmera. E tem pessoas que desligam a câmera e a pessoa... Opa! Isso é verdade. Não é não? Qual que é a verdade? É justamente quando a pessoa tá falando quando... Entendeu? Não tá o dela na reta, não é não? Político pra caramba faz isso. Mas enfim... Aí você tem o... Você tem o caso da pessoa... Justamente quando ela tá falando naquele momento... Que ela não tá com ninguém... É ali que você tem que pegar a verdade da situação. Aí eu falei... Porra! Quando ela separou? Casou pra quem então? Sei, né? Eu fico pensando justamente isso. Nem ele a conhecia de verdade. Nem ela conhecia o cara de verdade. Mas eles namoraram um tempo ali, não? Claro, velho. Namoraram, mas o... É os dois com a agenda muito feia. Cada um vivendo o mundo ali. Exatamente. Os dois ali tinham uma certa proximidade. Porque eles tinham o mesmo círculo social. Um gostou do outro, não sei o quê. Sexo, uma loucura. Né? Não é à toa que a gente tá vendo aí até hoje... As questões da sóia. Eu ia falar... Você tá sabendo de alguma coisa do sexo. Eu tô sabendo do sexo. Você era maluco, mano? Era pouco ali. 50 tons de cintia é total o negócio. Caralho! Mas aí, cara... Eu não retiro o que eu disse. Assim te achar. Aí depois vazou tudo. E aí falaram... Não, porque... Cara, eu não acusei ela de nada. Não falei que ela traiu. Não falei que ela era uma pessoa... Não. Não acusei ela de... Eu falei coisas concretas. Eu falei, ó... Se o casamento acabou em três meses, significa que nem devia ter casado. O que foi o que eu falei? Porque ela já tinha falado antes que ela não queria casar. Não falei que foi culpa dela. Não falei que foi culpa dele. Não falei que um traiu o outro. e não sei o quê. Agora, o que a gente sabe é que agora... Agora, o que a gente sabe é o seguinte. Sim. O cara lá era um cara que gostava de umas coisinhas diferentes na hora H. Só ele gostava? Ela gostava também, não? Então, não estou dizendo que ela não gostava. Esse BDSM, você acha que vem dele ou vem dela? Eu acho que é o seguinte. Eu acho que... Ele encontrou uma mulher que gostou. Entendeu? E por isso, eu acho que... Mas é uma coisa que ele fazia. Já fazia com outras mulheres, mas ele não encontrou nenhuma mulher que tinha de verdade, assim, sabe? Uma atração por isso. E ele encontrou isso na Cintia. Uma coisinha diferente. Ele se identificava, né? Cara, um amigo meu, ele pegava uma mulher que gostava de BDSM. E aí ele falou assim, mano, é uma parada foda, porque eu nunca encontrei com uma mulher que gostava. E eu comecei a pegar essa menina e ela gostava. E aí ela foi pedindo, pedindo, pedindo. Eu fui forçando a mão, fui forçando de cá, de lá, de lá. Uma hora ou outra, ela vinha e falava, pô, aqui você exagerou, aqui você exagerou. Mas assim, foi tudo proposto por ela. E não por ele. É, o que faltou ali de repente no caso da Cintia, o Adriles, conversei com o Adriles, né? O Adriles, amigo da Cintia, ligou pra ela, conversaram. Ele perguntou assim, pô, mas esse negócio aí, um BDSM, era consensual isso daí? Ela disse que não. Ela disse que não. Mas o que faltou de repente, sabe aquela famosa palavra de segurança? Uhum, sim. Palavra de segurança, tipo assim. E coléia azul. Para. É, tipo, ó, o limite é esse aqui, ó. Você tem um limite. Você não pode passar daqui. E qual que é a palavra que você tem que dizer justamente quando você, pô, sentiu que passou do limite ali? Tem uma palavra. vermelho. Você grita o nome de alguém, fala o nome do ex. Não sei. Sei lá. É o Redcast. Tem que ter uma palavra de segurança. Não rolou um combinado. Aí, se não tinha palavra de segurança, aí é foda, velho. Aí vai dar merda. Mas o... Agora o cara também... Tá doendo o cara, velho. Ele fez tanta merda. Ele fez muita merda, velho. Ele fez? Fez. Por que você fala? Porra, é... Eles brigavam publicamente. Rolou? Não, todo mundo sabia do entorno dele ali. Mas publicamente, dentro de um restaurante? Ou em evento? Publicamente, assim, que os dois, um... Ou dentro do apartamento legal. É que um queria saber sempre onde o outro está. Isso daí é uma coisa que a mídia não vazou da merda correta. Óbvio, né? Começaram a vazar primeiramente as questões da Cíntia. Mas quando ele ficava em cima para saber onde ela estava, com quem ela estava, se ela estava no hotel, me manda localização, atende e tal. Quando ele, inclusive, tem uma discussão com ela por causa da questão da academia, aonde que ela ia, a academia que ela estava frequentando um determinado horário, era um horário de velho rico e ela estava indo lá para uma outra velho rico e tudo mais. Isso era uma coisa que ele fazia com ela e ela fazia com ele. Que a gente tem hoje as mensagens. A Cíntia era extremamente ciumenta. Ela tinha uns ataques, assim, de xingar o cara, esse filho da puta. Com a assessora dele, né? O negócio saiu hoje. Ela tinha ciúmes com mulheres específicas e o meio do Lucas é o seguinte... Política ali, né? Imagina que você é um deputado, aí tem lá outras mulheres também do mesmo partido, do mesmo meio social que você. Essas mulheres estão lá. Você vai fazer o quê? Você vai ser distanciado dessas mulheres? Você vai... Não vai apoiar a candidatura? Sendo que aquilo ali é estrategicamente bom para você, para o partido e tal? Para prejudicar ele, né? É, não tem o que fazer. Para afastar. Não tem como você... Um político virar uma pessoa antissocial do nada. Você já acaso sabendo isso aí, né? Você já entende o jogo. E aí, o que a gente tem aí é que a... Assim, a gente tinha ciúmes mesmo, assim, de pessoas ao redor do Lucas. Ali, desse meio, né? Pessoas específicas. Tanto o que a gente vê agora são mensagens falando da Zoe Martinez. Zoe Martinez ganhou, né? Para a vereadora. Para a vereadora. Inclusive, o Lucas apoiou. Aliás... É a cubana, né? A Zoe é cubana, né? A cubana, é. Cubana não é da hora, essa cubana aí, hein? É uma das poucas cubanas que a gente vê aí no Brasil que está dando certo aí. É interessante, né? A mulher é cubana e vira vereadora em São Paulo. Dá para acreditar um negócio desse? Ah, ela tem uma pauta de direita forte ali, eu acho ali. O pessoal gosta de ver o ponto disso. Mas eu acho que nem deveria se candidatar, cara. Devia ser coisa para brasileiro mesmo. É. Daqui a pouco vai estar o americano aqui também. Aí já vira... Enfim, tem influência ou se candidata e ganha, né, cara? Isso é verdade. A rede social é forte por conta disso. Não, eu sei. Mas, tipo, a política brasileira... Eu entendo que você falou. Nem deveria se candidatar, né? Não tem nacionalidade brasileira. Ela não tem o amor necessário pelo lugar, eu imagino. Isso aí, mano. Isso aí. Primeiro é o de casa. É que o Brasil é terra de ninguém, né, cara? É. O Brasil aqui... Isso aí... Ela até tretou com a Pietra também, né? Foi. Na verdade, foi o contrário. Eles nunca tretaram, mas a... A Cíntia bloqueou a Pietra. Após a Pietra e o Lucas serem vistos num evento religioso, numa missa. Eles estavam numa missa. E aí a Pietra apareceu lá com o Lucas e a Pietra gravou uns stories junto com o Lucas lá. E falaram, não, porque a missa em latim é assim. A missa atual é assado. E aí, os dois juntos ali... Aí a Cíntia realmente bloqueou a Pietra lá e tal. Você chegou a ver esse vídeo? Eu vi. Dava-se o mesmo ou não? Era um vídeo mais normal? É que assim, velho. Sinceramente, eu não gravaria aquele vídeo sabendo a ex que eu tenho. Você sabe que a mulher é ciumenta. Problemática, né? Não, você sabe que a mulher é ciumenta. Você sabe que a mulher já não gosta de certas pessoas ali daquele meio e tal. Entendi. Você tá meio enrolado ali. Você vai lá e começa a gravar vídeo com mulher, velho? Dependente do contexto. Não precisa. O que falta muito nesses caras é malícia. Você não pode ficar dando essas brechas. Tô dizendo que é errado. E eu até conversei com a Pietra. Falei, Pietra, e aí? Tá rolando? Ela se manifestou, né? Fez uma live falando sobre essa questão. Não, é porque eu ofereci pra ele, inclusive, visitar uma entidade, uma entidade de mulheres católicas, onde ele poderia apoiar. E foi, só que assim, não foi nada os dois ali enquanto casal, muito pelo contrário. O Lucas foi como deputado. E foi lá o Lucas, o assessor, entendeu? O secretário lá, o cara que cuida da agenda dele. Então foi um monte de gente da equipe do Lucas, lá do... Sei lá, departamento, sei que porra que é aquilo. Os assessores. Mas foi uma equipe política do Lucas, junto com o Lucas, e a Pietra foi lá porque ela foi apresentar esse cara pra essa entidade, uma entidade de mulheres católicas. E aí depois, algumas pessoas foram lá pressionar essa entidade. Como assim você tá recebendo um cara que é agressor de mulheres? Então não foi uma coisa só, óbvio que não foi só um stories, mas o story tava na internet, e as pessoas começaram a ver, tipo, pô, eles tão juntos, isso chegou na Cintia, a Cintia bloqueou a Pietra, e aí o... Juntou uma coisa com a outra, né? Deu pra perceber que a Cintia teve sim um ataque de ciúmes, cara. E sinceramente, vamos falar a verdade, porra, tá a verdade. A Cintia consegue coisa melhor. Ela é bonita. Porra, ela tem muito ciúme daquele cara, velho. Muito ciúme daquele cara. Então, mas...